A CIDADE NO BRASIL O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece, quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe O maior e mais forte que existe O maior e menos O maior e menos O grande e mesmo Na minha vida Porque ela é tudo Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Ninguém duvida Naminha a vida Quem ama não esquece quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo De chocolate Agora é feio Só meu respeito Não gruda em mim Isso não é só confete Me abraça e louquece Meu vício sem vir Chocolate Joga a bola Esse lance Vai Coisa linda demais Alô, doçura Isso é mais que uma serenata de amor Com você Tenho a sensação que o nosso lance é pra vida inteira Seu olhar Cara, meu sonho de valsa é o doce Que eu sempre quis Meu prestígio é estar com você E pedir sempre bis Você é mais preciosa e bem mais brilhante que um diamante negro Pensei em você Pensei em você todo o tempo Nesse seu talento De me fazer feliz De chocolate Nosso amor é feito Então não tem jeito Gruda em mim Isso não é só confete Me abraça e louquece Meu vício sem vir Alô, doçura Isso é mais que uma serenata de amor Com você Tenho a sensação que o nosso lance é pra vida inteira Seu olhar É o meu sonho de valsa é o doce que eu Sempre quis Meu prestígio é estar com você E pedir sempre bis Você é mais preciosa e bem mais brilhante que um diamante negro Pensei em você todo o tempo Nesse seu talento De me fazer feliz De chocolate Nosso amor é feito Então não tem jeito Gruda em mim Isso não é só confete Me abraça e enlouquece Meu vício sem vir Isso não é só confete Me abraça e enlouquece Meu vício sem vir Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Minha alma viajante Coração independente Por você Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Carvalguei meu corpo Minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Carvalguei meu corpo Minha eterna paixão O Magir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido Sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra Uma solução Até nas cinzas ele clama E Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Das cinzas e do pó Deus vai cumprir Deus vai cumprir Tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus Te exaltar Quem tiver a de falar Ele é mesmo escolhido Ao dizer que você Nasceu pra vencer Que já sabiam Porque você tinha A mesma cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá Com briga da palavra Que o Senhor Falou Quem te viu passar na prova E não te ajudou Quando vê você na bênção Vão se arrepender Vai estar entre a plateia E você no palco Vai olhar e ver Jesus Brilhando em você Ele sabe no teu pensamento Você vai dizer Meu Deus como vale a pena A gente ser fiel Na verdade a minha prova Tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje Tem sabor de mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te calar, ele é mesmo o escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na peça eu vou se arrepender Vai entrar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Sabor de mel Sabor de mel Amém Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbordiver Te mostra o teu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbordiver Essa fé que te faz imbordiver Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Vencedor Deus das asas, faz teu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbordiver Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Campeão, vencedor 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 Essa fé que te faz imbordiver Te mostra o teu valor 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 E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito.